O Dragão tem uma missão neste domingo que não tem sido fácil nos últimos anos para o time. Desde que a Red Bull decidiu investir no Bragantino, o Atlético não venceu o adversário em Bragança Paulista. De 2019 para cá, são três jogos e três derrotas rubro-negras em São Paulo. A última vez que o Dragão venceu o Massa Bruta fora de casa foi pela Série B de 2016, por 2x1. Os gols da vitória foram marcados pelo meia Magno Cruz. No retrospecto geral, os números também não são favoráveis aos goianos. Ao todo, são 18 partidas entre as equipes. O Bragantino venceu nove e fez 23 gols. O Atlético ganhou seis e marcou 15 vezes. Há ainda três empates. Humberto Louser, invicto a 13 jogos no Dragão. Será responsável por quebrar o jejum? A resposta saberemos no final de semana.